Ser brincalhão sempre foi entendido como irresponsabilidade? Sim? Você sabe, desde a sua infância e provavelmente com seus filhos você também esteja fazendo isso, se eles são simplesmente brincalhões, você acha que isso é ser irresponsável? A maneira mais responsável de viver é você sendo brincalhão com a vida. É absolutamente irresponsável carregar um rosto alongado e andar por aí neste planeta? Sim ou não? Não é absolutamente irresponsável andar por aí com infelicidade? Sim? Essa é a coisa mais irresponsável que você pode fazer? Então, ser brincalhão não é irresponsabilidade? Ser brincalhão é ser muito responsável e responsivo à vida. Somente quando você é brincalhão você pode fazer isso? Quando você é sério, o mundo não existe para você. É só você e suas bobagens? Sim? Quando você é sério, é apenas sobre você e suas bobagens? O mundo e outras vidas não existem para você? Somente quando você é brincalhão poderá prestar atenção a tudo? Você só pode realmente responder a tudo no mundo se você for brincalhão? Caso contrário, você não pode. Apenas o fardo disso o matará? Portanto, ser brincalhão não é uma filosofia que você deve desenvolver vou ser brincalhão, vou ser brincalhão. Não. A ciência está lhe dizendo que toda a existência é apenas uma dança de energia. Parece que as forças que criam esta existência estão sempre brincando. Sempre, nesta cultura, a criação tem sido descrita como a brincadeira de Deus. Quando eles diziam brincadeira de Deus, muitas pessoas pensantes pensavam, ah, aquele tolo está brincando com a minha vida, por isso toda essa infelicidade. As forças da criação estão constantemente brincando. Se elas pararem de brincar, você está acabado. Sim. Todas as forças básicas nisso, dentro do próprio corpo, elas devem estar brincando com total vigor. Só assim tudo estará bem. Se elas pararem de brincar ou se recusarem a brincar, você está acabado. Então, brincar não é apenas em sua atitude. Esta não é a sua atitude. Esta é a atitude do Criador. Esta é a atitude da criação. Se você está em sintonia com a criação e com o Criador, ser brincalhão é muito natural. Somente quando você não está sintonizado com isso, de algum modo, você ficou totalmente escravizado ao processo da sua mente. do seu pensamento, das suas opiniões, das suas ideologias, dos seus certos e errados, de suas moralidades. Então, é apenas que você perdeu o seu brincar. Se você estiver alinhado com a vida, se estiver alinhado com a criação ou com o Criador, você naturalmente será brincalhão. Você começou a ignorar a grande criação e se tornou muito apegado à sua insignificante criação que está acontecendo aqui. É por isso que toda brincadeira se foi. Se você estiver alinhado com a grande criação, não existe outra maneira de ser. Você será brincalhão. Somente se alguém é brincalhão, tal pessoa pode realmente enfrentar os problemas no mundo sem ser afetada por eles e fazer o seu melhor sobre isso. Se ele não souber como ser brincalhão, estes problemas irão devorá-lo. Os problemas que existem no mundo não são simples. Se você tentar enfrentá-los sem a ludicidade necessária em você, nunca, jamais pense que você vai solucionar o problema, você simplesmente será engolido pelo problema. Isso é tudo o que acontecerá. Muitas pessoas têm sido devoradas, não é mesmo? Inúmeras pessoas com boas intenções, não foram elas engolidas? Não foram engolidas pelos problemas do mundo? Inúmeras pessoas com muito boas intenções foram simplesmente consumidas pelas situações existentes? Você só pode lidar com elas se você for realmente brincalhão? Caso contrário, tudo será um problema. Se você mantiver apenas algumas horas de brincadeira por dia sobre o que você está fazendo, você verá que até seu corpo físico começará a funcionar muito melhor. Sua cota de sono diminuirá e a meditação se tornará um processo natural para aquele que é brincalhão? Porque, no momento em que você está brincando, você não está emaranhado com as coisas que você está fazendo? Uma vez que você não está emaranhado com isso, você não está acumulando karma? Você está fazendo yoga? O processo de viver não é se emaranhar? O processo de vida é tornar-se liberto? Portanto, você não está mais fazendo karma, você está fazendo yoga com a atividade que você desempenhar? Uma vez que você faz yoga durante o dia, definitivamente tudo deve melhorar, não é? Para um iniciante que ainda não está realizado, a atividade é necessária. E se você não faz da atividade uma brincadeira, a atividade é a morte. Sempre. não importa qual seja o tipo de atividade, existem diferentes maneiras de atravessar uma situação, sabe? O Mahabharata é uma tremenda declaração disso, de como diferentes seres humanos atravessam as mesmas situações. Quase tudo o que Krishna está atravessando, em menor escala, as pessoas ao seu redor estão atravessando. Como elas atravessam isso e como ele atravessa isso, como diferentes tipos de pessoas atravessam isso, as mesmas situações. O Mahabharata é um documento tremendo sobre isso, de como diferentes tipos de pessoas de diferentes níveis de consciência existem e atravessam as mesmas situações. Quando existe algum problema, você está em viagem ao exterior ou você está no escritório, alguns problemas surgem. Se houver dez pessoas, como essas dez diferentes pessoas experienciam esse pequeno problema que surgiu? Uma pessoa vai arrancar os cabelos e surtar, outra pessoa irá partir para cima de alguém, outra pessoa bate na própria cabeça, outra pessoa está procurando o que ela pode fazer. Você vê essas coisas acontecerem? A mesma situação? Então, fundamentalmente, é isso que o Mahabharata é, que existem todos os tipos de pessoas, pessoas boas, pessoas más, completamente malignas, absolutamente virtuosas, vários tipos de pessoas. Se você olhar para isso, todo tipo de ser humano que você pode encontrar em qualquer sociedade, elas estão todas lá no Mahabharata, toda uma gama de pessoas, gananciosas, absolutamente egoístas, medrosas, corajosas, valentes, guerreiros, covardes, todos os tipos estão lá. E elas todas estão sendo submetidas a todo o intenso drama. E você olha para a experiência de cada uma, é muito diferente. E a forma como elas lidam com isso é muito diferente. E onde chegam ao final é muito diferente. Por meio de todo esse drama, de todas as pessoas, Krishna está atravessando a quantidade máxima de dramas, porém intocado, porque ele disse Yogastaha Kuru Karmani, ou seja, primeiro estabeleça-se no Yoga e depois haja. Se você age sem se estabelecer no Yoga, então a sua ação se tornará um emaranhado, não importa o que você esteja fazendo. Coisas simples que as pessoas se dedicam a fazer na vida. Afinal, para a maioria das pessoas, 95% das pessoas no mundo, tudo ao que elas têm se dedicado é apenas para ganhar algo para a sua sobrevivência, procriar, criar seus filhos. É isso. Apenas para este pequeno drama que elas escolheram para si mesmas, elas queriam isso. Um pequeno negócio ou um emprego, uma casa, esposa, filhos, marido. É isso. Para gerir isso, onde eles acabam? Muitos acabam nos hospícios insanos também. Apenas fazendo esse simples trabalho, não é mesmo? Sim. Eles não assumiram os problemas do mundo. Eles não querem ser dharma-goptas, querendo estabelecer o dharma no mundo. Nenhuma responsabilidade tão grande que eles tenham assumido apenas para ganhar a vida, sobreviver, procriar e morrer. O que todas as criaturas do planeta fazem? Para isso, veja onde as pessoas estão acabando. Quantas pessoas estão acabando totalmente malucas? Quantas pessoas estão nessa ladeira abaixo? Sim. Gente demais, não é? Está tendo um peso excepcionalmente em comum, um simples processo de vida? Não é necessário ser assim, mas infelizmente tem sido assim para muitas pessoas, simplesmente porque não existe o brincar em suas maneiras de existir. Não existe brincadeira na maneira como elas vivem. Elas são mortas de sérias. Agora, essas duas coisas parecem contraditórias. Em um nível, estamos falando sobre intensidade de paixão, devoção. Em outro nível, de brincadeira, essa é a questão. Se é paixão, você deve incendiar com isso. Se você é indiferente, você não saberá o que isso é. Isso apenas o tortura, você não terá o benefício, você não saberá o benefício disso. Você realmente tem que incendiar. Se não, de forma alguma você saberá o que é. Se você quer trilhar o caminho da devoção, e você também quer salvar a si mesmo, isso não funciona. A ideia de devoção, a ideia de escolher o caminho da paixão é que você quer incendiar tudo o que você é para que apenas aquilo pelo qual você está apaixonado ou é devoto exista dentro de você, o que você chama de eu mesmo é incendiado no simples processo? É... Para uma mente pensante, isso parece autodestrutivo, mas ao menos que você esteja disposto a incendiar o limitado, outra possibilidade nunca surgirá dentro de você. Se realmente uma outra possibilidade tiver que lhe tocar, você realmente tem que incendiar. A CIDADE NO BRASIL